bom dia meus amigos seja muito bem vindo ao canal hoje o vídeo eu vou aqui fazer uma limpeza no bananal eu vou tirar as falhas mais secas e vou fazer uma limpeza do tronco delas para ficar limpo porque o tronco da bananeira tem que ficar limpo e a espalha tem que ficar próximo só aí eu vou utilizar a pintada você vai fazer um círculo de volta dela igual eu fiz nesse aqui você vai fazer um círculo aqui em volta limpar tudo e colocar esse massa aqui ó próximo isso aqui é a dúvida que serve para ela por que fazer essa limpeza porque próximo dela que nasce os filhos é que mostra aqui tá nascendo um pé de banana um filhote aí tem que tá limpo que é para eles desenvolver melhor e essas falhas secas aqui ó eu vou retirar ó a e a a a a é a a Coloca aqui próximo, essa função é um pouco cega. Coloca aqui. tem sempre que tomar cuidado se não tem casa de abelha assim embaixo das folhas porque você tem que olhar por debaixo se não tem casa de abelha porque você pode ser ferroado e essas amareladas aqui também quando está assim amarelado essa aqui pode retirar também coloca próximo e aí você termina aqui e faz ela inteira também tira porque pode é com risco de aparecer cobra se deixar muito embalcerado o tronco da bananeira bananeira gostar no limpo e tudo tirar da palha que é para desenvolver melhor agora vou para a gente essa próxima e 3d E aí tem que olhar assim que tem abelha e olhar para baixo para poder retirar a palha. Essa aqui é muita palha para retirar. Não pode cortar muito não, deixa um pedaço assim, dez centímetros assim, para não pegar o pé de panela. A seca você pode cortar no tronco. E aí 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 vou mostrar pra vocês aqui dar uma dica bem importante na hora de escolher um pé de banana pra plantar retirar o filho esse daqui olha aqui o tamanho dele tá um metro e é um pé de banana ideal pra fazer muda retirar daqui, porque aqui já tem a mãe e já tem duas filhas então essa aqui a primeira coisa que você vai olhar na hora de tirar a muda da bananeira é olhar a folha, se ela for fina assim bem fina assim, ela é fina porque se ela for larga não presta aquela larga vai demorar mais essa aqui demora mais rápido pra produzir é a melhor muda então essa daqui vou mostrar aqui um exemplo de uma que não presta vem olhar essa daqui esses dois aqui já não é ideal vem olhar aqui percebe que a folha dela aqui já é mais larga e é mais pequena não dá mais nenhum metro essa outra daqui também essa aqui tá mais ou menos boa que tá fina a folha dela mas olha essa aqui bem larga ela já custa mais é boa de plantar mas só que demora mais a colocar o cacho aí aqui tem aqui depois tem que retirar os filhos pra replantar porque aqui só pode ter no máximo quatro pés de banana uma torceira aqui eu vou pegar aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí tem que tirar as cobras vim se esconder aqui as cobras vim se esconder 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 Aqui, essa aqui tem muitas para tirar. Aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. 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 aqui. Aqui, essa 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 aqui. aqui. Aqui, essa 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 aqui.